Mesmo ela estando longe de você Não consegue te esquecer Dos momentos bons que passaram juntos Isso não pode morrer Ela só pensa em você Ela não quer te perder Então desce uma, duas, três E vai beber pra esquecer Desce essa cachaça no peito e volta Joga essa cachaça no peito e volta Desce essa cachaça no peito e volta Que ela só pensa em você Ela não quer te perder Ela só pensa em você Volta pra ela, vai Ela só pensa em você Ela não quer te perder Então desce uma, duas, três E vai beber pra esquecer Desce essa cachaça no peito e volta Joga essa cachaça no peito e volta Joga essa cachaça no peito e volta Joga essa cachaça no peito e volta Volta pra ela, vai Volta pra ela, vai